A imigração dos pomeranos ao Brasil iniciou no final da década de 1850. No Espírito Santo, os primeiros chegaram em 28 de junho de 1859, mas a maior leva vieram nos anos de 1872 e 1873. Das centenas que desembarcaram, em sua maioria eram provenientes da Pomerânia, Reino da Prússia, e ao descerem no Porto de Vitória, seguiram de barco até Porto de Cachoeiro, localizado em Santa Leopoldina, seguindo a pé até a região centro-serrana, onde se estabeleceram. Os estados que receberam pomeranos foram Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Espírito Santo, mas formaram comunidades em outras regiões do país, como Minas Gerais, Rondônia e Paraná. Estima-se que hoje no Brasil ainda existem mais de 300 mil pomeranos. Santa Maria de Getibá é considerado o município mais pomerano do Brasil, e não deixou essa data passar em branco. No último dia 25, a Câmara Municipal realizou uma sessão solene em comemoração ao Dia Estadual do Imigrante Pomerano, conforme a Lei Estadual 9.258 de 2009, de autoria do ex-deputado Ataíde Armani. Ao som do acordeão, convidados eram recebidos para a solenidade. Logo, o plenário doutor Floriano Guilherme ficou cheio de pessoas. Professores, estudantes, comunidade em geral, vieram prestigiar o evento. Composta a mesa com o presidente da Câmara, Dilson Espíndola, o prefeito Hilário Repk, secretária de Educação Beatriz Elias da Silva e Souza, Anderson Persílios, representante do ex-deputado estadual Ataíde Armani, que foi autor da lei estadual que instituiu, dia 28 de junho, o Dia Estadual do Imigrante Pomerano. Também compôs a mesa o professor coordenador do Proepo, doutor Ismael Tresman. Fizeram-se também presente todos os vereadores do Poder Legislativo. Seguido com leitura bíblica e após a execução dos hinos municipal e nacional, o professor coordenador do Proepo, doutor Ismael Tresman e Wesley Hilgert, apresentaram duas músicas tradicionais celta. Alunos da Rede Estadual de Ensino Fundamental de São Sebastião recitaram textos em Pomerano, relatando a história, cultura e tradições desses imigrantes. Foi conduzida uma palestra pelo professor doutor Ismael sobre a origem, tradições, costumes, formas de vida e curiosidades sobre o povo pomerano no país de origem. E, por último, foi concedido a palavra à secretária de Educação Beatriz Elias da Silva e Souza, prefeito Hilário Repk e o presidente da Câmara, Adilson Espíndola. É a Câmara Municipal valorizando o povo pomerano e a sua cultura.